E fica perturbando aí, já é gostoso ficar... Que legal, Filipe, olha que legal... Não, não, fica sério, para aí, deixa eu passar lá... Olha, velho... É grande, Filipe? Deixa eu ver se foi lá... Não está lá, Filipe? Não está lá, Filipe, olha que eu coloco ali... Não está lá, Filipe, olha que não está lá... Está bem louco, não é? Não, 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 não é? A CIDADE NO BRASIL